Vá, deixe-se ir nessa. Vá, nessa. Apenas, vâne-ssa. De frente ao espelho, espelho. De fronte à alma, espelho. O que há no reflexo, se não reflexão? Poderia o reflexo acobertar uma escuridão? Nas palavras, o objetivo de refletir. O anseio de ver, de frente, o que não somos capazes de sentir. E que pensamos estar ausente. Do significado, desnudar a alma. No lúdico, verdades encontrar. No sincero, emocionar. E talvez na reflexão, aclarar. Mas no todo, se não no reflexo, Encontrar um momento onde a alma deixou de estar. Convidando-a ao corpo retornar. Do significado, desnudar a alma. Legenda Adriana Zanotto